Caderninho da Bel, com Bel Pessi. Bom dia pra você, Bel Pessi. Bom dia, Nonato, e bom dia, ouvintes. É o que você traz hoje pro nosso ouvinte aqui no Caderninho da Bel. Eu vou falar um pouquinho sobre observar as travas do dia a dia. Quais são essas travas, hein? Eu acho interessante, eu adoro observar tanto a mim quanto a outras pessoas. E às vezes tem algumas pequenas tarefas que ficam travadas nas pessoas. Eu já vi pessoas que são absurdamente rápidas. Vou dar um exemplo simples daqui sobre responder e-mails. Você tá pra marcar uma reunião com alguém, pra marcar essa reunião você precisou mandar um e-mail pra ela, ou fazer uma ligação, tem gente que trava, né? E daí o negócio pode resolver em um minuto, ficar parado por três semanas, porque você tá travado. E o meu ponto não é da gente observar e reclamar, ou achar que tá ruim. Apontar o dedo. Não é apontar o dedo, é entender por que que não funciona. Vamos pegar esse exemplo de ter que marcar uma reunião e ficar três semanas travadas simplesmente pra marcar a reunião. É porque tá fazendo muita coisa, tá uma correria muito grande, realmente não deu tempo. É porque se esqueceu. Às vezes a pessoa simplesmente se esqueceu, né? Eu gosto de tentar entender o porquê de alguma coisa que deu errado e tentar criar uma estrutura pra que não dê errado novamente. Se realmente é porque você esquece, poxa, anota, faz uma listinha de coisas, né? É uma questão de dois, três minutos. Eu acho difícil que tenha sido uma falta de tempo. Se foi realmente por falta de tempo, poxa, separa um certo momento pra você ter organização pra fazer isso. Então eu gosto muito de observar as pequenas coisas que ficam travadas e tentar desenhar processos pra que isso não aconteça de novo. Será que pode ocorrer aí da pessoa estar no lugar errado, não ter aptidão pra aquela determinada tarefa? É, às vezes tem isso também, né? Você não precisa ser perfeito em tudo. Às vezes dói pra uma pessoa fazer aquilo, né? Claro. Talvez eu fale, poxa, agora você vai cuidar dos nossos clientes, você vai ligar pra essas mil pessoas e vai vender cursos. Você não tem o menor jeito pra isso. Se não for a pessoa certa, pode ser um erro meu e não da pessoa. Exatamente. Então nessa análise também de algumas coisas que estão acontecendo, vale a pena analisar como você se sente na situação. Porque como você se sente diz muito sobre se você quer ou não quer fazer. E não digo assim, se você se sente mal, desiste. Às vezes se sentir um pouquinho desconfortável pode te ensinar muita coisa também. E é natural pra um desafio, pra uma coisa nova, né? Mas por outro lado, se não é o que você quer e não é pra você, também não tenha medo de mudar. É, exato. O que eu anoto então no meu caderninho diante desse cenário que você trouxe? Olha, observar o dia a dia e observar as coisas que não saem direito nas suas mãos ou nas mãos dos outros, pode dizer muito sobre quais melhorias você pode fazer tanto pra você quanto pros outros e quais coisas você quer realmente fazer no dia a dia. Tá certo. Bel, foi um prazer estar aqui com você nesses dias. Amanhã Milton Jung estará de volta contigo. Prazer foi todo meu. Obrigada por tudo, Nonato. E até a próxima. Até a próxima. É muito importante que esses processos e essas políticas estejam alinhadas com a cultura que você quer ter e com a imagem que você quer mostrar aos seus clientes. Não existe segredo. Mas é interessante como a maneira como você se expressa, a maneira como você gesticula, a maneira como você se veste, tudo. Tudo fala alguma coisa e pode mudar o desfecho de criar uma conexão ou não. Vai um quilômetro a mais do que é o esperado, né? Mas eu sempre achei interessante isso porque um quilômetro, às vezes, é impossível. É muito, hein? Que hoje em dia a gente tem ferramentas pra demonstrar o processo de aprendizado. E que isso, às vezes, é mais interessante do que o resultado final. Ele dá vários exemplos. Vou até dar um exemplo diferente aqui, mas vamos supor o Van Gogh. Vamos supor o Van Gogh.